Senhor presidente, deputado Humberto Coutinho, senhora deputada Valéria Macedo, deputada Francisca Primo, deputada Andréa Moura, senhores deputados, galeria, imprensa, funcionários queridos desta casa, telespectador da TV Assembleia. Ontem, senhores e senhores deputados, os professores de Vitorino Freire, e parece que está virando uma prática em boa parte dos municípios do Estado do Maranhão, em função do prefeito não estar pagando o piso salarial atualizado dos prefeitos, em função do piso salarial dos professores, e em função dos atrasos, e muitas das vezes, da falta de diálogo dos prefeitos com os professores, os professores começaram a intensificar greves, e muitos deles invadindo as prefeituras. E ontem, eu recebi vários vídeos, centenas de fotos, dos professores de Vitorino Freire, invadindo a prefeitura, com faixas, no movimento que se diga pacífico, mas demonstrando ali o seu repúdio à política educacional do prefeito municipal de Vitorino Freire. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ver a matéria no blog do jornalista Jorge Aragão, que com muita propriedade descreveu um pouco o que os professores de Vitorino vêm sofrendo. A minha preocupação, sem dúvida nenhuma, ela se estende, é claro, além do meu querido município Vitorino. Há pouco eu vi aqui outros colegas preocupados também com seus municípios, com suas bases, quase que no mesmo sentido. Mas, falando especificamente de Vitorino, desde o primeiro ano da atual gestão do senhor prefeito José Leandro Maciel, do início, logo, ele deu o recado que a prioridade dele não era o servidor público. não é só a educação que está defasada, não é só a educação que está sofrendo em Vitorino Freire. A saúde de Vitorino Freire, até pouco tempo, o meu querido município era referência naquela micro região. Atendia bem os que procuravam de Altamira, Brejo de Areia, Paulo Ramo, Olho d'Água e Marajá do Sena. Hoje, quando se diz que é morador de um desses municípios, na porta do hospital de Vitorino já tem um leão de chacra que não deixa nenhum paciente, nenhum cidadão entrar no hospital se este vier de outro município. O sistema de saúde, ele é único e é universal. Ele é para todo mundo, para rico, para pobre, para preto, para branco, para índio, todos têm os mesmos direitos. precisou, tem que atender. A saúde não espera. A saúde tem que ser oferecida à nossa população. Mas, senhor presidente, eu sei que meu tempo aqui é curto. Eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção do que está acontecendo na prefeitura de Vitorino. Quando os professores chegaram à prefeitura ontem, pela manhã, o prefeito se evadiu, fugiu da prefeitura e fugiu do município. E disse que só iria dialogar se os professores saíssem da prefeitura. Até hoje, por volta das nove horas da manhã, não tinha nenhum assessor do prefeito que tivesse ido buscar o diálogo com os professores. Quero externar aqui esse acontecimento específico da minha terra. Mas deixo aqui a minha preocupação, deputado Marco Aurélio, que já está acontecendo em muitos municípios do estado do Maranhão. A situação política é difícil nos municípios. não é fácil no nosso estado. Sei das dificuldades que o governador está passando. A crise é nacional. Esperamos que o mais rápido possível possamos superá-la. Mas não é fácil. E o sul e o sudeste já vêm sentindo essa crise há mais de um ano. ela está chegando cada mês mais forte aqui no nosso estado. E consequentemente mais forte no nosso município. Mas um homem público, para encerrar minhas palavras, seu presidente Humberto Coutinho, além do seu compromisso, tem que ter responsabilidade, tem que ter sensibilidade com os problemas da sua terra e da sua gente e tem que ter gratidão com o seu povo. Muito obrigado, seu presidente.